Oi, pessoal! Hoje começa no canal uma série de vídeos incríveis em parceria com a Alana AI. Eu tenho certeza que esses vídeos vão transformar a vida de vocês e os negócios de vocês também. Bom, para começar com tudo, com o pé direito, a gente vai trazer o Márcio, fundador da Netshoes, um cara visionário que começou a postar, que levou, na verdade, o negócio dele para o digital muito antes das pessoas começarem a pensar que isso é um mercado promissor. Ele vai dar uma aula de inovação, de tecnologia para a gente. Então, esse vídeo já compartilha com todos os seus amigos, já dá seu like, que eu tenho certeza que você vai amar. Já comenta, a gente adora quando vocês comentam nos nossos vídeos, a gente aprende muito também com comentários de vocês. E se inscreve no canal se você não está inscrito, que eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai ser incrível. Como você está aqui com a gente no meu canal, estou muito feliz. Então, a gente vai falar muito de inovação, tecnologia, inteligência artificial. E você é um case incrível, né? Como eu falei antes da gente começar aqui a entrevista, a gente aprende muito com você. Então, obrigada por você contribuir tanto e ser esse case que faz o Brasil ser um cartão de visita para o mundo, né? Muito legal. Boa, e obrigado pelo convite aí e fazer de tudo para poder contribuir aqui para o pessoal, né? Eu queria, assim, eu já vi várias entrevistas suas, né? Vou perguntar algumas coisas que as pessoas costumam te perguntar, porque às vezes meu público não conhece muito da sua história. Todo mundo conhece a Netshoes, muita gente te conhece, principalmente no mundo do empreendedorismo. Empreendedorismo, acho que é muito difícil alguém não saber quem você é. Principalmente nas mídias sociais, digitais, que vocês têm, assim, absurdo, né? Interação e tudo. Como é que você faz para conseguir atender teu público? Porque eu imagino que, óbvio, você com certeza usa ferramentas de inovação, de tecnologia. O que você faz para conseguir dar conta, né? Imagina esse volume que não tem. Eu queria falar um pouquinho não só de Nets, da Netshoes, porque a Netshoes tem um volume, como você falou, muito grande. Então a gente mescla dois tipos de ferramenta. Os bots, ou vamos dizer assim, os automáticos e os manuais, os humanos, né? E eu acho, primeiro, essencial para quem está num volume menor, atender com o humano, atender com pessoas. Porque aí você vai conseguir resgatar o que está acontecendo do outro lado da linha. Então é muito importante, né? Quando você está no começo, no meio da sua trajetória, você entender o que está acontecendo do outro lado. Porque quando você delega isso e coloca uma ferramenta, vai chegar um número para vocês. Você vai falar, nossa, estão reclamando aqui que atrasou. Mas você não sabe os reais motivos, né? Você não falou com o cliente, não sentiu a temperatura. Isso é legal. Assumindo que a Netshoes já com volume muito alto, são quase 50 mil pedidos por dia despachados. Isso, muita coisa. É muita coisa. E aí a gente coloca, são mais de 100 mil itens despachados todos os dias. São mais de dois itens por pedido. Você precisa usar todas as ferramentas possíveis. Até porque, do outro lado, o cliente também usa todas as ferramentas possíveis. Então, isso gera um pouco de confusão. Isso ainda não está maduro. Mas você tem entradas via rede social, entradas via o próprio site Netshoes, entradas via app, entradas via Procon. Você tem vários tipos de... Pode ser desde o YouTube até o seu Instagram. Isso complica um pouco, porque você é obrigado a centralizar tudo isso, ter um hub, e para poder tratar um único pedido, ou um único cliente. Então, o meu conselho aqui é que, primeiro, você consiga centralizar isso, para você não ficar maluco. Você precisa, sim, abrir seus canais, mas, por outro lado, você tem que deixar muito claro de como você atende. Você não pode simplesmente não ter políticas, deixar que o cliente reclame do jeito mais comum. Não. Dá um guide, dá um caminho para ele, porque você conseguindo centralizar, você vai ser eficiente na resposta, e isso vai deixar o cliente satisfeito. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque, senão, vira uma bagunça, e o pessoal fica maluco com isso. Então, é usar, como você falou, o ser humano junto com a tecnologia, né? Fazer esse combo das duas coisas juntas, que é o que funciona. E tem uma coisa que eu achei tão legal, Marcio. Eu vi uma palestra sua, e eu achei incrível. Eu falei, bom, está aí, né? Uma das coisas que vocês cresceram, teve tanto sucesso. Que você falou, o lucro, para mim, não é o mais importante. Eu quero dar e proporcionar a melhor experiência para o meu cliente. Eu sou aficionado, como você falou, prazo. Hoje, vocês conseguem entregar para qualquer lugar do Brasil, em super curto período de tempo. Um dia. Um dia para todas as capitais. Algumas capitais, a gente tem entrega a vez um dia. Eu achei que era dois. Meu Deus. Capitais tem um dia. Tá. Não, incrível. Então, como você... Eu vi na palestra que você falou, a gente realiza sonho, né? De uma pessoa que, de repente, não poderia receber, não poderia comprar, ela recebe praticamente, como você falou, no dia seguinte. Isso é o máximo. E eu achei muito legal, né, Marcio? Porque, realmente, dá para perceber que vocês nunca foram focados só no lucro, no dinheiro. E, normalmente, quem foca em atender bem, como você falou, e não perder cliente, né? Em ter essa essência, essa consideração, você só vai crescer, né? Porque você vai fidelizar, a pessoa vai comprar. Eu já comprei com a Netshoes, eu amo, é meia experiência. E todo mundo, praticamente, que eu conheço, já fez alguma compra com vocês. É difícil alguém que fala, nunca comprei. É, é. E todo mundo fala bem, né? Isso é muito legal. Porque a pessoa que compra, realmente, gosta da experiência e repete. E você focou, desde o começo, em Customer Care, né, Marcio? É uma coisa muito legal, né? De cuidar do cliente, de ter... Qual o impacto desse tipo de atendimento, no crescimento de um e-commerce? É, é... O impacto, eu te diria que, para mim, é tudo. É o maior impacto que um e-commerce pode ter, porque a Netshoes, ela teve vários estágios, vamos chamar assim, né? E, em contato, inclusive, a Netshoes foi a primeira a receber um aporte de um fundo americano em e-commerce no Brasil. A gente foi pioneiro nisso. É, não tinha nenhum... Obrigado. Não tinha nenhum e-commerce aqui que tinha chamado a atenção dos americanos. Eu estou tirando aqui os que eram públicos, né? Naquele momento. Então, isso foi muito legal. E o que eles colocavam para a gente, e a visão bateu, era você não pode perder cliente, porque a recorrência é o mais importante. Então, ele precisa estar feliz com você. E, de novo, não é nada sobrenatural. Simplesmente, cumpra o que você prometeu. Básico, né? Você me perguntou, Márcio, me dá os três essenciais. É que parece, a gente precisa falar o óbvio, né? O óbvio é, cumpra o que você prometeu para que ele possa retornar. Lembrando que o e-commerce, e aqui a gente tem que falar algumas coisas também em relação à natureza do e-commerce, o cliente do outro lado, tendo essa flexibilidade de abrir dez janelas ao mesmo tempo, né? Olhando lá no celular dele, as melhores ofertas, comparadores de preço, existe uma tendência a ele procurar o produto mais barato. Se, de novo, não tem o humano, não tem aquela interação, não tem a loja, ele está na casa dele ou no serviço dele, por que não comprar o mais barato? Então, não é trivial você fidelizar ele, tá? Por isso que é importante você atender na primeira, atender bem na segunda, atender bem na troca, no pós-venda, para que no futuro ele nem pense em comprar em outro. Então, para a NETS foi muito importante o que a gente chama de recorrência, para que a gente não perca clientes. Então, a gente acompanha a safra de clientes de 12 meses e a gente vê o saldo e o saldo tem que ser positivo sempre. A NETS já conseguiu com isso mais de 25 milhões de clientes aqui no Brasil já receberam um pedido nosso em algum momento, durante essa história toda. Mas é essencial você acompanhar esses índices e que também, de novo, não é nada complexo, você só vê o saldo. Entrou mais que saiu? É isso. É isso, sabe? Não é nem uma fórmula mágica. E se saiu, por que saiu? É, parece simples, né, Márcio, você falando, mas é o que você falou, fazer o básico, tem muita empresa que não faz hoje, né? Não, não. Não cumpre o que está prometendo, né? Que é o que você falou. Poxa, esse é o princípio que faz um cliente comprar, ficar feliz e comprar de novo de você, né? Sabe o que eu acho que acontece muito? Eu sou um mega fã de e-commerce, eu compro tudo por e-commerce, né? Eu acho que às vezes a gente está robotizando demais a experiência ou deixando na mão só da tecnologia, né? Não é só a tecnologia, você tem que ter o negócio, você tem que ter o comercial envolvido, o marketing envolvido, os vendedores envolvidos, e aí você consegue criar uma experiência adequada. E, de novo, é uma construção, é simplesmente pegar uma loja que existe, e eu adoro a história do marketplace, porque eu estou vendo vários lojistas plugando o marketplace hoje, e aí você percebe a pessoa mesmo por trás, fazendo o cadastro, tendo um carinho com a foto, né? Respondendo perguntas, e eu acho que quando você fala vamos digitalizar, parece que você está ignorando todo o teu legado, todo o teu passado, e simplesmente colocando uma nova camada, uma tecnologia só, e não é só tecnologia, eu acho que a combinação funciona muito bem. Exatamente. E você acha que esse posicionamento, Márcio, influenciou a forma como os clientes que se relacionam com a Netshoes? Sim, sim. O funcionamento difícil de ter esse foco em Customer Care, e tudo, você acredita que influenciou bastante? Influencia, tanto que, de novo, o mundo não são só flores, né? A gente tem reclamações todos os dias, a gente tem problemas todos os dias de entrega, ou de produtos que foram errados, coisas do gênero, mas o NPS que a gente acompanha, que é o Net Promoter Score, é um índice que a Netshoes, ela sempre foi, pelo menos, ela nunca saiu dos melhores três lojas do país, isso quando conta todo o ranking nos últimos cinco anos, desde que o Ibope mede isso, a Netshoes sempre esteve no topo e liderando, e essa liderança, de novo, são com coisas básicas e que a gente faz muito bem o feijão com arroz, né? Quando a gente percebe que o Net Promoter Score, ele começa a dar uma oscilada, a gente atua, isso faz parte da cultura da companhia, então os executivos têm, sim, o seu bônus, a sua recompensa, atrelada ao atendimento ao cliente, então não pode estar só no discurso, tem que doer no bolso também, para que o cliente sempre esteja preservado nessa história toda, e com comitês frequentes, a gente tem comitês quinzenais e um grande mensal, onde tudo é levado. Que legal. Aí entra muito o que você estava falando, Marcio, e lidar muito de como liderar pessoas, de como motivar pessoas, eu acredito muito que não tem um negócio com muito sucesso sem ter um grande líder, um grande ser humano, porque no final, é o que você falou, sozinho, você é um cara extremamente inovador, muito capaz, mas você tem um time para isso da Tocato, tem que ter um super time, é. Um super time para estar junto com você para vocês irem mais longe. vocês são também referência em social selling, né, Marcio? E como é que a gente faz para saber se comunicar com o cliente na hora certa, para saber o que ele quer? Olha, quando nós começamos, em 2009, isso era um parto, viu? Eu vou te dizer que fazer banner na mão, fazer peça na mão e pensar em clusterização, falar, ah, eu quero atingir uma mulher de 30 anos de idade com esse anúncio, essa era a ideia, né? Ou, se ela navegou no nosso site, qual era o interesse dela e o que a gente pode mostrar? Tudo isso, a tecnologia ajudou bastante a gente. Então, quando nós começamos, era uma coisa muito manual e não escalável, tá? E na tecnologia tem muito disso, tá? A maioria, a maioria dos processos ou das inovações de tecnologia, elas não são escaláveis, porque você não sabe o que vai dar ainda. Então, você começa, testa, se isso, opa, isso parece legal, aí você começa a dar escala para aquilo, né? E, de repente escalou e aí botamos tecnologia. Então, hoje, como funciona? Os algoritmos relacionam os clusters às pessoas e tentam descobrir aí quais são os possíveis desejos dessas pessoas e interesse. Cria, olha para o nosso portfólio, olha para os nossos produtos e aí tenta fazer o match. E a tecnologia vem trabalhando bem nisso, até porque isso dá um super deficiência de inventário e o que eu chamo de buracos na internet. porque se você está navegando num site e eu também e todas as pessoas estão naquele mesmo site, todo mundo viria a mesma propaganda no passado. Hoje, não. Todo mundo vê a sua propaganda. Isso maximizou demais o investimento do lado tanto da empresa como do cliente, para você não ficar vendo coisas que não têm interesse. com certeza. E hoje parece que é impressionante. A gente entra, a gente vê uma coisa que não interessa. Te persegue. Te persegue. Você fala, nossa, aí você está na dúvida de comprar, realmente você acaba comprando porque você fala, meu negócio está lá e uma hora você não resiste e compra. Você sabe que você pode calibrar tudo isso. Tem toda uma, algumas ferramentas, você pode calibrar isso, você pode dizer que eu vou te perseguir só por sete dias e não por quatorze, mas está tudo muito no automático ainda. Então, a gente está no caminho. O e-commerce tem 15 anos, desculpa, 20 anos, né? 2000 começou a história com a bolha, quando a bolha foi embora. Então, é uma coisa muito nova e tem muita gente entrando ainda. Os espaços estão se encontrando, as placas tectônicas estão se mexendo, mas ainda tem muita coisa para evoluir nesse sistema de recomendação. E, Márcio, você falou uma coisa legal, né? Que tem que ser humanizado esse atendimento, mas quando você tem uma escala muito grande, óbvio, você vai usar tecnologia, muitas vezes a inteligência artificial. Como é que... Que dica que você dá para conseguir fazer isso de uma forma bem efetiva, né? E que não dá para ser manual? Que ferramentas, o que você acha que é bacana junto com esse combo humano, né? Que a gente falou tanto. Então, acho que a primeira coisa, antes da ferramenta, é você identificar por que estão te ligando. Porque você tem que descobrir a origem. Eu tenho um sonho, o pessoal lá do atendimento me conhece, eu chamo de zero call. Zero call é não deveria ter ligações, não deveria ter chamados. é o mundo perfeito. Patrícia comprou, prometemos dois dias, Patrícia recebeu, ela vai elogiar, gente, acabou. Está tudo certo. Então, eu parto do princípio que a gente não deveria ter chamados, tá? Só elogios, né? Nessa história. Mas assumindo que não é isso um mundo utópico, quando a gente sabe quais são os motivos, e isso é muito importante, porque senão você vai ficar enxugando o gelo o tempo inteiro, aí você prepara a tecnologia, você usa a tecnologia, pode ser uma pergunta e resposta rápida, pode ser, você pode subir um link, por exemplo, onde a primeira pergunta da Netshoel sempre foi, onde está meu pedido? Era a principal pergunta. Então, aí você fornece um tracking number, você manda uma mensagem, você diz para ele onde está o pedido, aí aquele item que ocupava 70% das suas ligações, ele vira 10, e aí outros crescem, né? Proporcionalmente. Então, quando você identifica, e você utiliza a tecnologia para resolver o teu problema, aí você tem vários. Hoje, os bots estão muito bons, muito bons mesmo, eles aprendem rápido, e de novo, são 10, 8 perguntas, então você não precisa, você não precisa querer preencher 800 perguntas, são seus 10 principais itens de chamada, e normalmente, o que o cliente quer é informação. Então, se você puder rechear o teu site com essas informações fáceis, ele não vai te procurar. Então, essa é a ideia. É maravilhoso, né? Que é maravilhoso. Ele não precisar, como você falou, zero ligação, você tem uma interação com ele, mas o chat você já consegue fazer isso com tecnologia, com o lado humano, enfim. E o WhatsApp também. Então, assim, minha sugestão, primeiro, coloca as informações no teu site. Ah, ele não conseguiu no teu site? Coloca as informações num bot que possa rapidamente responder as principais perguntas. E, por último, o WhatsApp, que todo mundo usa, né? E ele hoje está ajudando a gente a comunicar rápido também. Então, só essas três aí já deveriam dar conta de grande parte dos assuntos. O Márcio, você sabe que a inteligência artificial atingiu um nível tão, assim, né? Perfeito de humanização, de... Realmente, parece que você está falando com uma pessoa. Eu quero compartilhar com você aqui que eu queria... Porque eu tenho... Eu queria ver com você três, quatro respostas para você me falar se você acha que é humano ou é inteligência artificial. Você topa? Top. Posso colocar aqui? Então, eu tenho que te falar se é humano ou é inteligência. É isso. Tá bom. É rapidinho, não. Porque eu, juro, eu fui ver... Eu não acertei tudo. É muito hoje, realmente, assim, tem alguns níveis de tecnologia que chegam numa coisa tão humana que parece que você está realmente falando com uma pessoa, né? Vamos lá, topa aí. Vamos ver se eu vou acertar. Você está conseguindo ler, Márcio? Estou. Não gosto de Chaves, mas amo Chapolin. Aí, aqui embaixo, você viu, ó... Suspeitei desde o princípio. Isso aqui parece humano. Você acredita que não é humano esse? É inteligência artificial? Olha... Não, não está igual, não parece? Esse aqui estava perfeito. Te mandamos mais posto e não. A transferência não é conosco. Por dados que você vê o e-mail. Esse aqui é bot. Esse aqui é inteligência artificial. Acertou, acertou. Acertou. Coloca outra aqui. Tá um a um aqui, hein? Tá um a um. Esse aqui é bot também. Esse aqui é... É humano. É humano. Ai, caramba. Tá dois a um agora. Tá dois a um pra vocês aí. É porque, juro, eu não acertei nenhum também. Eu fui ver aqui antes. Eu tô te falando que eu tô com um aqui sabendo o que é cada um. Mas eu... Assim, tá tão... É tão igual que a gente fica na dúvida mesmo. Não vê a chance de empate agora, hein? Chance de emprego certo. Léu, amiga que é amiga e só sempre a ter nada. Ah, esse aqui é humano. inteligência artificial. Meu, é muito parecido, né? É assim, a tecnologia é tão perfeita que a gente fala. Parece um amigo falando com a gente, né? Olha, impressionante. Não é? Então, obrigada. Eu queria que você fechasse assim com um lema ou com uma mensagem aqui pro pessoal que assiste o meu canal. Você tem alguma frase que é um lema pra você ou alguma mensagem? Ah, eu... Assim, tem uma frase que eu uso muito que é uma frase super famosa do Uncle Ben lá do Tio do Homem-Aranha, né? Quer dizer, maiores poderes, maiores responsabilidades. Então, eu acho que pra liderança isso explica muito. Você precisa entender que você tá liderando e que o seu time tá espelhando em você. Ele vai te olhar o tempo inteiro. E se você acordar mal, você não pode mostrar suas fraquezas, né? Não é todo dia que a gente tá com aquela super energia, não é todo dia. Não é mesmo. Todo mundo aqui é ser humano, cara. Não é todo dia. Mas você precisa todos os dias puxar energia e levar isso pro seu time porque eles sentem. E uma coisa que eu gosto muito é dessa energia em alta e sabendo da responsabilidade e encarando os desafios e aí sim o time vai falar caramba, meu, esse cara é quase indestrutível. Ele vai. E aí você move o time. O líder não pode ser medroso, não pode... Ele pode hesitar. Ele pode tomar a decisão que às vezes o time não reconheça, mas ele precisa encarar. Então quando eu levo a frase dos grandes poderes, energia alta e comando, vambora. O time vai junto com você. Isso aí. Obrigada, viu, por tudo. Obrigado. Conta com a gente sempre por aqui. O que você precisar, a gente tá aqui, viu? Tá bom. Foi legal. Espero ter contribuído. Valeu, Patricia. Muito. Contribuiu muito. Um beijo. Obrigada. Tchau. Pessoal, eu amei o vídeo de hoje. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito assim como eu. Foi uma aula com o Márcio, né? Não é sempre que a gente pode ouvir uma pessoa como ele, que é um dos maiores empreendedores do Brasil e do mundo. Então já pega todos esses insights, tudo que ele compartilhou com a gente e aplica. O que a gente gosta de ver aqui é vocês colocando em prática no dia a dia de vocês, nos negócios de vocês. A gente quer sempre que vocês se tornem uma versão melhor de vocês mesmos. Então, ó, não deixa de comentar no vídeo de hoje o que você mais gostou, o que você aprendeu, o que você sabe sobre a história dele, que de repente a gente não falou aqui. A gente ama ler todos os comentários e também já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e não deixa de se inscrever no canal se você não está inscrito e dá seu like. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.